Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jackson Lima falando, eu estou aqui para trazer mais uma aula, mais um vídeo para vocês. Peço a vocês, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Galera, nós vamos continuar hoje na temática da semana, que é os jogos populares, tá bom? E o jogo que eu vou propor para vocês hoje é um jogo bem legal, que é bem popular, principalmente aqui no Ceará, tá certo? Que é a Travinha, tá bom? Vocês conhecem a Travinha? Sim ou não? Sim ou não? Se você não conhece, você vai aprender com seu pai, eu tenho certeza que ele já brincou de Travinha. A Travinha, galera, é uma adaptação do futsal, tá bom? Que o futsal é bem forte aqui no Ceará, bem forte aqui no Brasil, né? E sobretudo aqui no Ceará, a criançada gosta muito do futsal e uma adaptação que foi criada foi a Travinha, pelas próprias crianças, né? A Travinha que se joga com menos jogadores, né? E se faz uma trave menor, tá bom? Que é a Travinha, por isso que se chama Travinha, porque você utilizava aí quando era criança, até pedras, né? Pedaço de madeira, usava chinelo, então usava diversos artifícios para fazer essa tabela, para fazer essa trave, né? E geralmente sem goleiro, então eu vou mostrar na prática, eu trouxe aqui uma convidada especial E eu vou mostrar na prática como se faz esse jogo, tá bom? Então vem comigo! Então, galerinha, eu já mostrei para vocês como se faz a marcação da Travinha Eu fiz com três passos, porque nós temos hoje dois jogadores e não vai ter goleiro, certo? Então eu fiz aí com três passos E eu vou me chamar aqui para brincar, para jogar uma convidada especial Ela tá de saia, mas não tem problema, ela vai conseguir jogar É a tia Patrinha, olha só quem apareceu E olha só, ela me falou que quando era criança, ela jogava muito Travinha, certo? Ela jogava com os irmãos dela, que eu conheço todos E ela disse que ganhava todas as partidas Então vamos lá, ver se é verdade A regra básica, pessoal, da Travinha é você conseguir chutar a bola E fazer o gol na Travinha do adversário A Travinha amarela é aqui, olha E a azul é na tia Patrinha Vamos ver se realmente ela é boa de bola, tá bom? Beleza, galera? Posso começar? Vou deixar ela começar, tá bom? Porque é que tem as danas, tá bom? Calma aí, irmão, vai tentar fazer o gol 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 Isso, vem bem, vai tomar Vamos ver se ela vai conseguir fazer o gol Vou dar mais uma chance com a tia Patrinha, tá certo? Vou dar mais uma chance Vamos ver se ela vai conseguir fazer o gol Eu tô passando o velho, tá? Vai lá, gente Vai, gente Aê, vamos ver se ela vai conseguir fazer o gol Vamos jogar essa mão em bola E essa é a sugestão de hoje, tá bom? Faça junto com a sua família Faça junto com o seu pai Vai jogar também, quero ver todo mundo participando Jamais, nunca esqueça Gratidão sempre Fiquem com Deus E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau